Vou apresentar para vocês essa empresa fantástica. Em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês a presença, muito obrigado pela presença e ao mesmo tempo eu quero dar os parabéns, porque vocês estão se dando uma oportunidade, serão 30 minutos, que se eu tiver a capacidade de conseguir passar para vocês 10% do que significa Terex Free, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a história financeira da vida de vocês e financeiramente quando muda a história da gente, reflete em muitos outros campos da vida, como está mudando a minha. Então eu estou vendo aqui vários divulgadores já na sala, eu estou vendo alguns convidados, eu quero pedir a vocês que prestem muita atenção, eu vou ampliar a tela, ok? Vou ampliar a tela, a conferência é muito rápida, muito rápida, muito simples e qualquer dúvida no final a gente esclarece, ok? Então durante a apresentação você vai anotando uma folha ao lado, não deixe passar nada. E também quando terminar a conferência, esclareça todas as suas dúvidas para que na próxima conferência você já volte como um divulgador da Terex Free. Você vai compreender como nós estamos hoje e eu falo sem medo de errar no melhor negócio do mundo, ok? Vou ampliar a tela, prestem muita atenção e ao final a gente bate um papo, tá certo? Com licença. Bom, então sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação de negócios. Então se você está presente aqui nessa conferência, certamente é porque você está em busca de alguma alternativa de negócio que possa auxiliá-lo numa renda extra. Renda extra modo de falar, porque o que está acontecendo na minha vida e de muitos outros que já estão aqui presentes e outros que aqui não estão, garanto que é muito mais do que renda extra. Então do que nós vamos falar nessa apresentação? Nós vamos falar da oportunidade da sua vida. Primeiro fundamentado em um dos serviços que a companhia oferece. Nós vamos falar sobre o mercado no qual ela está inserida. Vamos apresentar as formas de ganho individual, onde você será responsável pelos seus ganhos e vai ganhar muito bem por isso. E vamos falar também sobre ganhos em equipe. Então você vai perceber que a nossa empresa, ela trabalha com três patamares. Primeiro sobre o serviço. O que a Telex Free oferece? A Telex Free hoje, ela atua nos Estados Unidos desde 2002. Ela tem a sede em Melbourne, em Massachusetts. Se a minha pronúncia não for o português, perfeito, peço perdão. Mas enfim, ela atua lá desde 2002. E ela atua no mercado de telecom. E ela está chegando no Brasil, oferecendo um serviço sensacional, onde qualquer usuário de telefonia celular ou fixa, pode usar o serviço Telex Free e se interconectar com qualquer operadora fixa ou móvel no Brasil, pagando um preço único mensal. Então quem utiliza o serviço Telex Free, fala com qualquer operadora, seja ela fixa, móvel, no Brasil ou nos Estados Unidos ou no Canadá e em mais 40 países. Tudo isso por apenas 49 dólares e 90 centos. Então quem tem aí um custo elevado com telefonia, tem aqui uma grande alternativa para reduzir os seus custos com telefonia. E o que é que esse serviço, que a empresa está oferecendo hoje, como é que ele vai interferir dentro dos nossos resultados da Telex Free? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Então vamos direto ao ponto. A Telex Free hoje, ela está convidando você para se tornar um divulgador. Então é ganhar dinheiro de forma inteligente, é usar a tecnologia a nosso favor. Coisa que até há 15, 16, 20 anos atrás, seria impensável. Hoje, a gente precisa mudar os paradigmas, a gente precisa mudar a nossa mente e entender que a tecnologia está aí e nós temos que utilizá-la em nosso benefício. A internet, ela é muito útil. Muito útil para a informação, muito útil para entretenimento e muito útil para gerar negócio. E é aqui que nós entramos. Então, um divulgador Telex Free, ele vai desenvolver o trabalho na empresa, preste muita atenção nisso. Você aqui não está sendo convidado para ter que vender nada. O que vai acontecer com o que eu vou mostrar aqui é consequência do nosso trabalho. Então você vai ganhar dinheiro de forma inteligente, sem ter que convidar ninguém e sem vender nada, no conforto do seu lar. Aí você vai perceber que com pouco tempo você está gerando aí uma bela renda extra. Aliás, eu posso afirmar para vocês que é muito mais do que renda extra. E aí pode gerar um paradoxo que você vai estar aqui como convidado e vai se perguntar, mas se eu não tenho que convidar ninguém, se eu não tenho que vender nada, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui convidado? Calma que você vai entender, ok? Você vai entender como que o fato de não precisar convidar ninguém, automaticamente faz com que a gente convide. Você vai entender por quê. Como é que nós ganhamos dinheiro na Telex Free? A Telex Free nos paga para publicar anúncios em sites gratuitos na internet. Anúncios de quê? Do serviço da companhia. Então veja, como é que funciona. Você se torna um divulgador da Telex Free, vai adquirir a sua central de divulgação e vai postar anúncios todos os dias na internet. Anúncio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo. Um anúncio por dia. Lembrando que na sexta-feira, especificamente, a empresa, de maneira excepcional, ela libera que você possa postar três anúncios que valerão para a sexta, para o sábado e para o domingo. Por diversos motivos. Existem muitos filiados à Telex Free que, por questões religiosas, não trabalham depois das seis horas na sexta-feira, ok? A empresa entende isso. Por questões de lazer. Enfim, qualquer que seja o motivo, saiba que você, na sexta-feira, você pode publicar três anúncios que valerão para a sexta, para o sábado e para o domingo. Caso você não publique na sexta três, terá que publicar no sábado e no domingo. Não esqueça disso. Então, o nosso trabalho dentro da Telex Free é divulgar a empresa mundo afora, pela internet. Depois, no treinamento, você vai aprender como se faz isso, porque é muito simples. Muito simples. Qualquer pessoa faz isso. Isso já está tudo pronto dentro do nosso escritório virtual. e fazendo essa divulgação, um anúncio por dia, você vai receber 20 dólares por semana. O nosso contrato com a companhia é de 52 semanas. Então, por 52 semanas, o seu trabalho, o meu trabalho, é divulgar a Telex Free para o Brasil e para o mundo. Ok? E como é que funciona isso? Preste muita atenção. Vocês estão vendo essa tarja vermelha? Esse aí é um exemplo de um dos anúncios que já estão prontos dentro do nosso escritório virtual. É copiar e colar. Não precisa inventar nada. Não mexa nos links dos anúncios, ok? É para fazer exatamente como a empresa estabelece. Os padrões da empresa são rígidos. Então, não modifique nada no anúncio. O anúncio que você copiar lá dentro é copiar e postá-lo da forma como ele está. Você vai publicar esse anúncio em sites que são diversos aí pela internet, inclusive no próprio escritório virtual de cada divulgador. Tem lá uma relação enorme de sites que você pode escolher, inclusive, qual site você vai postar naquele dia. Esse anúncio vinculado, quando alguém clicar no seu anúncio, que já sai, inclusive, com o seu link, pessoal dentro da Telex Free, ele é direcionado para o site. Ou seja, isso tem gerado no site da Telex Free um tráfego enorme. A empresa tem crescido a passos largos graças a essa nossa divulgação. E a empresa, ela nos paga 20 dólares por semana, porque fazendo isso, para ela é muito mais econômico do que anunciar em grandes sites pela internet. depois você pode pesquisar, quando você quiser, em vários sites da internet, quanto custa a uma diária de anúncios na internet. Então, você, fazendo essa publicação, está gerando negócios para a empresa. Quando um cliente entra no site da Telex Free e conhece o serviço, ele tem a opção, inclusive, de experimentar por 60 minutos gratuitamente. Ele experimentou o serviço, quis comprar, olha que coisa sensacional, gente. Se ele comprar o serviço que a empresa oferece para falar ilimitado com qualquer celular no Brasil, com qualquer fixo no Brasil, falar com os Estados Unidos, dos Canadá e outros países, pagando 49 dólares e 90 centos, nós estamos falando hoje em torno de 90 e poucos reais, mais barato do que um rádio, que só fala com rádio, se o cliente comprar, você ainda está recebendo 10% de comissão. todos os meses enquanto eles permanecem cliente da Telex Free. Isso em telefonia é um sonho para qualquer pessoa. Você imagina quanto tempo você é cliente da sua companhia telefônica e se quem tivesse te vendido esse plano estivesse recebendo 10% todos os meses do seu consumo. Imagina como é que eles não estariam rindo à toa. E é isso que já está acontecendo com os divulgadores da Telex Free. E quanto é o investimento? Como é que você se torna um divulgador? Para você ser um divulgador, adquirir a sua central de divulgação, o seu investimento é de 299 dólares. Isso dá hoje em torno de 560 reais. Hoje, em dólar de hoje. Aproximadamente isso. Muito bem. O nosso contrato é de 52 semanas. Então, acompanhe a conta juntamente comigo. Você investiu 299 dólares, vai adquirir uma ad central, ad de advertises, central de central. Uma central de anúncios, de divulgação. Com essa central publicando apenas um anúncio por dia, você vai receber 20 dólares por semana. o que vai gerar 80 por mês. No total, no final do contrato, você ganhou 1.040 dólares. Ou seja, você teve um retorno de 248% sobre o seu investimento. Então, um lucro líquido de 741 dólares. E eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, isso aqui não é mágica, não. A empresa já tem todos os cálculos feitos. Com todas as contas que são vendidas, só nesses dias de divulgação, para que vocês tenham uma ideia, já foram vendidas mais de 2 mil contas. Já estão chegando a quase 2 mil contas de usuários. graças aos anúncios que nós estamos postando. Graças à divulgação que nós estamos fazendo. E tem mais, o que eu gosto sempre de frisar. Além de nós postarmos anúncios na internet, eu não tenho soma de dúvida. A maioria dos divulgadores que estão aqui, pelo menos na sala, eu tenho certeza que boca a boca, eles falam um com o outro. Então, a empresa ganha nas duas partes. Na internet e no boca a boca. Ou seja, nós estamos tendo um investimento de R$ 299, estamos recebendo um lucro de R$ 741. Isso aqui, se ficar simplesmente publicando os anúncios. Aí, de repente, você pode pensar, puxa vida, se eu divulgar um anúncio por dia, eu ganho R$ 20 por semana. É isso mesmo. Publicou o seu anúncio, vai receber os R$ 20. Vai receber os R$ 20. Eu estou dizendo isso com todas as letras. Não é se acontecer tal coisa, se um cliente clicar, ou se um cliente comprar a conta, não. Você cumpriu a meta da semana, vão entrar os R$ 20 lá no seu escritório virtual. Ok? Se você, de repente, tem condições de publicar mais anúncios, você pode fazer isso. Poxa vida, eu gostaria de ganhar mais. Eu acho que eu posso publicar mais do que um anúncio por dia. Um anúncio por dia eu gasto um minuto, se eu fizer com cinco minutos, eu publico cinco. Perfeitamente. Você, se tiver a condição de publicar e quiser ganhar mais, você pode adquirir mais centrais de divulgação. Então, você vai publicar, ao invés de um, cinco anúncios por dia. Para você adquirir mais centrais de divulgação, o seu investimento é de R$ 1.375. Publicando cinco anúncios por dia, você vai receber R$ 100 por semana. O que vai fazer R$ 400 por mês, R$ 5.200 ao final do contrato. Ou seja, R$ 3.825 de lucro líquido. E sempre informando, você vai estar gerando um tráfego enorme para a empresa e muitos clientes estão vindo para a Telex Free graças às nossas publicações. Ok? Então, publicar cinco anúncios por dia gera aí também R$ 400 por mês. Tem muita gente que, inclusive, começa na Telex Free com uma de Centro, de R$ 299. Depois, aos poucos, ele vai acrescentando as suas centrais. Outras pessoas já adquirem várias centrais de uma vez só. Cada um de acordo com a sua capacidade. O importante é você entender que, com o próprio negócio da empresa, você vai podendo gerar novas centrais e vai crescendo dentro da companhia. Agora, aqui, preste atenção no seguinte. Ganho de equipe. Agora você vai entender porque é que você está como convidado aqui nessa sala hoje. Eu já apresentei aqui que você vai desenvolver Telex Free somente publicando os seus anúncios, divulgando na internet e gerando os seus ganhos semanais. Não precisou vender nada para ninguém. Deixa a venda por conta da companhia. E não precisou convidar ninguém. Se você sentar na frente do seu computador e fizer a sua divulgação, ponto, final, maravilha. Agora, se você quiser ampliar os seus ganhos, você será muito bem remunerado por isso. Preste muita atenção. Porque é natural que isso ocorra. Você está fazendo os seus ganhos, está gerando rendimento, a empresa deposita, a partir do momento que você já tem um limite mínimo para saque, que são 300 dólares, você solicita numa sexta-feira, na outra sexta-feira o dinheiro já está na conta. Eu tenho certeza que pessoas que já estão aqui, como eu, eu estou vendo o Alessandro aqui, já está lá com o saldo na conta dele. Não é, Alessandro? Já está rindo à toa hoje. Então, muito bem. O que acontece? Quando você faz, desenvolve Telex Free, é natural, é naturalmente você vai trazer novas pessoas. Seus parentes, seus amigos, muita gente abre Adcentral para a esposa, para o filho, para o tio, para a Nora. Isso é muito comum aqui na Telex Free. quando você faz isso, você está começando a construir a sua equipe. Então, perceba, você adquiriu uma central do lado A, perdão, você adquiriu a sua central, aí você convidou o seu primeiro amigo. Está lá. Ele entrou do lado A. Lembrando que a empresa trabalha com um sistema que é chamado binário. Binário que se divide em dois lados, esquerda e direita. Então, seu primeiro amigo entrou do lado A, pelo simples fato dele ter se cadastrado com você, a empresa te bonificou com 20 dólares. Você ganhou 20 dólares. Depois, você convidou o segundo amigo, cadastrou do lado B, seu lado direito, ganhou mais 20 dólares e já se qualificou. Então, nesse exemplo aqui, você ganhou 40 dólares e já se qualificou para o sistema binário e está começando a construir a sua equipe. E por que é bom construir a equipe dentro da Telex Free? Preste muita atenção nesse quadro aqui. Esse aqui são os ganhos residuais de anúncio. Então, toda pessoa que se propõe a ser um divulgador Telex Free, eu parto do princípio que você investiu 299 dólares, no mínimo, você vai querer recuperar o seu investimento e obter os 741 dólares de lucro. Claro, o que você vai fazer? Vai publicar os seus anúncios todo dia. E a maioria dos divulgadores publicam os anúncios todo dia. Um ou outro, por esquecimento, mas 99,99% publicam seus anúncios diariamente. Por quê? Porque ninguém aqui está rasgando dinheiro. Você quer receber o seu investimento de volta. olha como é bom ter equipe dentro da Telex Free. Pela sua rede do primeiro ao sexto nível, a empresa vai pagar 2% de residual sobre o que esses divulgadores, o que essas centrais de divulgação estão ganhando com a publicação deles. Exemplo, considere nessa tabela aqui lá em cima você. ok? Então tem lá você. Você trouxe duas novas centrais de divulgação. Convidou dois amigos. Eles, por sua vez, convidaram dois cada um. Já virou? Quatro no segundo nível. Esses quatro convidaram outros dois. Virou oito. Que por sua vez dezesseis no quarto nível. Trinta e dois no quinto. Sessenta e quatro no sexto. Aqui nós fizemos uma simulação singela de dois em dois. Porque o crescimento ele é infinitamente maior do que isso. Comece a desenvolver a sua rede e você vai ver o que está acontecendo. Então como que funciona? Nesse exemplo aqui, nós temos cento e vinte e seis divulgadores publicando os anúncios. Significa o que? Cento e vinte e seis vezes vinte dólares por semana são dois mil e quinhentos e vinte dólares vezes dois por cento. Ou seja, essa rede aqui sendo sua, além do que você já está recebendo de vinte dólares, vai receber mais cinquenta ponto quarenta dólares. Então mais vinte, ou seja, um total de setenta dólares e quarenta centos vezes cinquenta e dois. O seu investimento de dois mil, de duzentos e noventa e nove dólares virou três mil seiscentos e sessenta dólares. E só a nível de exemplo, só para que você entenda, esse número cento e vinte e seis aqui é pequeno e modesto. Nós já temos pessoas aí com redes acima de quinhentos, seiscentos divulgadores. Então já tem gente recebendo por semana só de residual. Hoje, hoje é dia dezenove, vinte, vinte de abril. vinte de abril de dois mil e doze, ok? Faz trinta e poucos dias que a empresa abriu, aproximadamente no Brasil, trinta e poucos dias que ela abriu o sistema no Brasil e nós já temos divulgadores aí recebendo uma média de duzentos e vinte dólares por semana somente em ganhos residuais, fora os ganhos pessoais. Ou seja, se essa pessoa parasse, se a rede dele parasse hoje, ele já tem até o final do contrato mais de oitocentos dólares por mês garantido e dá hoje em valores em reais mais de mil e quinhentos reais. Sensacional, não é? E os clientes estão crescendo. A rede de clientes está se ampliando. Isso também gera ganho. Eu falei para vocês que quando a gente publica o anúncio, o cliente é direcionado para o site através dos nossos anúncios, como funciona em qualquer anúncio na internet. qualquer clique, qualquer link que você clica na internet direciona você para um determinado site. Da Telex Free não é diferente. O cliente clicou, comprou a conta, do primeiro ao quinto nível, seja no link seu ou no link de qualquer pessoa da sua equipe até o quinto nível, isso também gera comissão. Se foi no seu link direto que o cliente comprou uma conta, você vai ganhar 10% e do primeiro ao quinto nível, 2%. Então, nessa simulação, nesse quadro que vocês estão vendo aqui, a sua rede gerou aqui de 5 em 5 um total de 3.905 clientes. Então, nessa simulação, 2% estaria gerando para você mais de 3.800 dólares por mês simplesmente porque as pessoas estão usando o Telex Free, estão economizando com o Telex Free e estão felizes da vida porque eu sempre digo economizar dinheiro também é renda extra. Se você gasta hoje 300 reais com o telefone e passa a gastar 100, aqueles 200 reais é dinheiro que você vai reinvestir ou em estudo ou em lazer ou em qualquer outro bem na sua vida. Isso é crescimento financeiro também. Aqui é o ganho de equipe binário. Como é que funciona? preste muita atenção. Eu mostrei para vocês o seguinte. Você entrou para a companhia fazendo as suas divulgações. Aí você trouxe o seu primeiro amigo que está lá do lado A. O seu segundo amigo do lado B. Ok? Fez isso. A e B já são seus qualificadores. É que eles dão os start, vamos dizer assim, para que você comece a ganhar com o sistema binário. e como é que funciona o binário? Vocês estão vendo ali que debaixo do A nós temos quatro novas centrais de divulgação. São quatro novos divulgadores. Tem quatro debaixo do A e do lado B, do lado esquerdo, tem oito. Cada vez que entra um divulgador do lado A e um do lado B, você fecha o que nós chamamos de ciclo. Isso gera para você vinte dólares. Então, se nós fizermos uma conta rápida aqui, quantos ciclos foram fechados aqui? Nós temos quatro divulgadores de um lado e oito do outro. Se um fecha par com o outro de cada lado, nós temos quatro do lado esquerdo, que fechou com quatro do lado direito. Duas vezes quatro, oito, são vinte dólares por ciclo. Você ganhou oitenta dólares. Restaram outros quatro que estarão esperando mais quatro entrarem aqui no esquerdo. Não é que tem que entrar os quatro de uma vez, não. Ok? Tem quatro esperando ali. Quando entrar o próximo, o quinto do lado A, fecha mais um ciclo com um do lado B, mais vinte dólares. Entrou o sexto, outro ciclo com um do lado B, mais vinte dólares. Ok? Gente, isso aqui é sensacional. Isso aqui não para mais. Isso aqui não para mais, porque muitas pessoas, lembrando que eu estou falando de centrais, não necessariamente não são só pessoas. Muitas pessoas estão adquirindo várias centrais de divulgação. E isso está crescendo ali no binário de maneira exponencial. É progressão geométrica. Aqui é o que nós chamamos de outra forma de ganho da empresa, que são os royalties. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para que você entenda e conheça que existe também essa possibilidade. Se você dentro de um período de trinta dias, então nós começamos o mês de... Nós estamos em abril. Se você, por exemplo, do dia primeiro de abril ao dia trinta de abril, se durante vinte dias... Durante... Deixa eu só checar aqui que estão me dizendo que está sem som. Deixa eu confirmar aqui. Está sem som a sala, está todo mundo me ouvindo. O som cortou. pessoal, digita 10 por gentileza. Não. Está tudo normal? Ok. Verifica aí o seu som aí, ok? Obrigado. Então, vamos lá. O... O sistema de royalties é o seguinte. Se você atingir essa performance, vinte e dois adcentra de um lado, vinte e dois do outro, isso, durante vinte dias dentro de um mês, tem trinta dias, entraram vinte e duas de um lado hoje, vinte e dois do outro lado, amanhã a mesma coisa, depois da manhã, depois assim, vinte dias consecutivos. Se você já atingir isso, ótimo, você já está gerando aí quatrocentos e quarenta dólares por dia, porque já está entrando vinte e dois de cada lado. Atingiu essa performance, você vai ter participação em um por cento do faturamento da empresa. A empresa pega um por cento do faturamento e divide em partes iguais para todos que naquele mês atingiram essa performance. Se você, por acaso, foi o único que atingiu, você vai ficar com um por cento sozinho. Se dez pessoas atingiram, esse um por cento será dividido em partes iguais para essas dez pessoas. E um por cento aí é um por cento de qualquer número. Ok? Pode ser um por cento de cem mil, um por cento de quinhentos mil, um por cento de um milhão. Um por cento é um por cento. Se for cem mil, são mil dólares. Se for quinhentos mil, são cinco mil. Se for um milhão, são dez mil dólares. Ok? Lembrando que nós estamos no mercado de telecomunicações, então, é o mercado que movimenta só no Brasil mais de cinquenta e nove bilhões de reais. Aqui são os ganhos de adicionais. Preste atenção nisso aqui. Toda pessoa que entra na Telex Free, ele adquire uma central principal. Então, a sua porta de entrada são os duzentos e noventa e nove dólares. Aos poucos, você pode adquirir os centrais adicionais. Lembra daquele pacote Family, que é uma principal mais quatro adicionais? Você pode se tornar um Family de uma vez só ou aos poucos. Você adquire duzentos e noventa e nove dólares, depois você compra mais uma adicional de duzentos e sessenta e nove, adquire a segunda, terceira, enfim. Você vai crescendo aos poucos dentro da empresa ou de uma vez. Isso não importa. O que importa é o seguinte. Essas adicionais também formam pares do sistema binário. E sempre de três em três. Como que funciona isso? Toda vez que entrar, isso você vai visualizar lá no seu escritório virtual, fique tranquilo, tá bom? Lá tem um campo específico que apresenta as centrais principais e as adicionais. Então, quando entrarem três de um lado esquerdo, três adicionais do lado direito, você fechou sessenta dólares. Depois, no outro dia, entrou mais três de um lado, três do outro, mais sessenta. Se entrarem quinze de um lado, quinze do outro, divide quinze por três, vai dar cinco, seis vezes cinco, trinta. Você ganhou trezentos dólares. E assim sucessivamente, até o limite diário que você pode fechar de centrais adicionais, de setecentos e sessenta e oito de um lado e setecentos e sessenta e oito do outro. Aqui você atingiu, eu não vou falar o céu, quase você chegou no céu, vamos dizer assim. Porque quando você atingir sete e meia oito num dia, de um lado, sete e meia oito no outro, você ganhou quinze mil trezentos e sessenta dólares naquele dia. E se eu atingir mais? E se eu entrar oitocentas de um lado e oitocentas do outro? Não tem problema, você vai receber naquele dia sete e meia oito de um lado, sete e meia oito no outro, o restante fica para o dia seguinte para começar a formar os trios novamente. Gente, é sensacional. Sensacional. Esses trios adicionais têm gerado aí a alegria de muita gente aqui dentro da Telex Free. E aqui é o ganho Team Builder. O que é um Team Builder? Team Builder é um construtor de rede, de equipe. O que é um Team Builder? O Team Builder é aquela pessoa que tem um family, aquele pacote de mil trezentos e setenta e cinco dólares, ok? E ele, num período de sessenta dias da data do seu contrato, entrou hoje. Ele tem sessenta dias para adquirir essa posição naquele login. Ele cadastrou com ele dez outros families, seja com ele mesmo, seja com outras pessoas. Isso não importa. O importante é que o Team Builder, que tem um pacote family, que publica cinco anúncios por dia nesse family, ok? O family tem cinco centrais, publica cinco anúncios por dia. cadastrou dez outros families ligados diretamente a ele. Cinco do lado esquerdo, cinco do lado direito. O que que aconteceu? Ele se tornou um Team Builder. Automaticamente, o que que acontece? Primeiro privilégio, ele e todos os dez que estão vinculados a ele, que estavam publicando cinco anúncios por dia, agora passam a publicar somente um. Gente, é sensacional. O Team Builder, ele ganha cem dólares por semana por publicar um anúncio por dia. E os outros families que estão ligados a esse Team Builder, tem o mesmo privilégio que ele. Publicam um anúncio por dia e ganha cem dólares por semana. E tem mais, ele que atingiu o estágio de Team Builder, tá lá, que no caso aqui é você, quando você completar o seu primeiro 30 dias com o Team Builder, você vai ter dali pra frente 2% de participação sobre o faturamento da empresa. Então a empresa pega 2% do faturamento e divide em partes iguais pra todos os Team Builders. Quanto isso vai dar? Não sei, não tem acesso. Cada mês nós teremos essa informação. O primeiro pagamento de Team Builder será pago agora em 10 do 5. Então nós teremos aí os primeiros Team Builders que já farão Jus, ok? Não são, preste muita atenção. Você precisa pra começar a receber bônus estar há 30 dias como Team Builder. Então os primeiros Team Builders que receberão agora são os que se completaram 30 dias agora no mês de abril. Tá certo? Começaram em março e finalizaram em abril. Receberão dia 10 do 5 os primeiros bônus como Team Builder. Gente, eu sempre digo e finalizo da seguinte forma. O que mais eu posso falar pra você? Além do meu testemunho pessoal, ok? Eu não poderia imaginar que em 60 dias a minha vida financeira fosse dar uma viravolta tão grande assim. Era inimaginável o que está acontecendo comigo hoje. E eu fico muito mais feliz de saber o seguinte. Todas as pessoas que eu estou trazendo para o negócio, todas as pessoas que eu estou vendo entrarem aqui, que não sou eu que trago, são outros filiados, mas a mim pouco importa. O que eu fico feliz é saber o seguinte. Eu sempre digo que nós ainda nem começamos. Uma empresa com 35, 40 e poucos dias, gerando, eu já vou ser muito claro com vocês. Esse mês, com os meus 30 e poucos dias, eu já fechei em reais 12 mil reais com Telex Free. Não é? E eu tenho certeza que isso vai muito mais longe. Então, não perca tempo. Quando a gente fala não perca tempo, é não perca tempo mesmo. Se você assistiu essa conferência, nós vamos retirar suas dúvidas agora, retire toda dúvida possível e inimaginável que por aventura você tenha e já comece na Telex Free amanhã. Sabe por quê? Porque se você ficar esperando, daqui a pouco alguém que você pensa em trazer para a Telex Free, você vai estar sendo convidado por ele. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti